Falar do jogo de domingo, Marcelo Veiga disse ontem que o Botafogo vai buscar uma vitória fora de casa nesse campeonato paulista. Você acredita que essa vitória vem domingo e quais os motivos para o torcedor também acreditar? Cara, se eu não acreditasse nessa vitória, eu nem iria para o jogo. Todo jogo que eu entro, eu entro para vencer. Eu não penso em empate, não penso em derrota, eu entro para vencer. Infelizmente, as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa. A gente pensa uma coisa e acontece outra. Se fosse assim, não tinha perdedor. Todo mundo entra para ganhar. Eu tenho certeza que a gente vai entrar para ganhar. Como eu falei, a gente está perdendo para a gente mesmo. Isso aí é nítido. Eu converso no Vestiago com meus companheiros, a gente conversa bastante. A gente está perdendo para a gente, a gente está perdendo porque a gente está errando. Então, eu acho que se nesse jogo a gente não errar, a gente não falhar, a gente sai com resultado positivo. Para isso, a gente tem que se focar, a gente tem que concentrar, estar ligado o tempo todo, ir um cobrando o outro, um xingando o outro, colocar o dedo na cara mesmo, porque isso é para o bem do clube, isso é para o bem do time. Eu acho que isso aí vai fazer bem para o nosso clube. Até que ponto a saída do Francis para o futebol do exterior? Você que formava no Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série D, a dupla de ataque com o Francis. Estava acostumado, está um jogador rápido. Até que ponto a saída dele está prejudicando o seu aproveitamento dentro de campo? E até, de repente, no meu campo, o próprio Vitinho, que se machucou, é um jogador que armava, enfim. Cara, é difícil porque eu já costumo jogar com o Francis desde 2013. Então, ele me conhece, eu conheço ele, eu sei a hora que ele vai. A gente tem uma jogada que o Neneca quebra e eu brilho com o zagueiro. E essa jogada o Francis sempre ganhava do zagueiro pela velocidade, pela força dele. A gente tinha o Francis por desafogo, que a gente sabia que podia jogar nele, que ele arrastava e conseguia fazer a jogada. A gente está tendo um pouco de dificuldade porque a característica é diferente do Danilo que está jogando por um lado e o Serginho que está jogando para o outro. Então, demora um pouco esse entrosamento, mas acho que a gente não tem tempo para entrosar. A gente tem que conseguir o resultado o mais rápido possível, a torcida não quer saber de tempo para entrosar, quer o resultado. Então, acho que a gente tem que se adaptar ao esquema de jogo o mais rápido possível para a gente poder conseguir os resultados. E errar menos, porque a gente conseguiu fazer os gols nesses dois jogos. E nesses três jogos, os gols que a gente tomou, foi erro nosso, não foi nem mérito do adversário. Foi muito mais erro nosso do que mérito do adversário. E na Série D a gente errava muito pouco. A gente conseguiu o acesso e até o título porque a gente errava muito pouco. Nossa equipe é uma equipe muito focada, muito concentrada. Então, acho que a gente tem que botar um pouco, botar um pouquinho o pézinho no chão, baixar um pouquinho a bola porque sabe que não é Série D e que a qualidade do Paulista é diferente da Série D. Na Série D a gente errou uma ou duas vezes e nada aconteceu. No Paulista a gente errou uma, sai o gol. Então, acho que a gente tem que botar o pé no chão, refletir, ver o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar todo mundo e começar a focar um pouquinho mais e se dedicar um pouquinho mais nos jogos e concentração, os 90 minutos, para a gente não conseguir não cometer mais esses erros. Você conhece o Veiga já há de tempos, foi campeão com ele na Série D. um início com dois pontos no Campeonato Paulista. Você vê ele, você fazendo parte do elenco e um dos líderes desse elenco, você vê o Veiga pressionado por um resultado positivo em Campinas? E caso esse resultado não venha, você vê a permanência dele técnico vivo de resultado? Difícil no comando do Botafogo? Cara, a gente procura nem pensar nisso, né, cara? Eu trabalho com o Veiga há muito tempo, eu sei que ele sabe lidar com essa situação muito bem, porque ele já passou por isso em vários clubes, né, na Série D ele era o melhor treinador do Brasil, agora já tem a dúvida no seu trabalho. Então a gente vive disso, a gente vive de resultado, não só o Veiga, mas de repente o treinador que chegar pode ser que não goste do meu trabalho, não goste do trabalho de outros que estejam jogando. Então o futebol é isso. Eu sou bem sincero no que eu falo e até mesmo eu vou ter uma conversa com o Veiga, porque tem essa pressão também para ele me tirar do time. Eu acho que se isso estiver atrapalhando o clube, eu acho que não sou eu o problema, mas se for, eu converso com o Veiga e ele me tira do time, não tem problema nenhum. O que for melhor para o clube, o que for melhor para o time, a gente tem que aceitar. Mas a gente sabe que o futebol é assim, hoje você presta, amanhã você não presta, a gente não pode levar isso aí para dentro de campo. Tem que fazer o trabalho com tranquilidade e passar a tranquilidade para os companheiros ali, os mais novos ali, porque essa pressão é forte e a gente tem que assimilar bem e nada melhor do que deixar esses jogadores mais novos isolados dessa pressão e a gente assume a resposta. Mas eu sei que eu vou ser sempre cobrado por isso, por não fazer gol. Isso eu carrego com naturalidade. O que eu quis dizer foi o seguinte, já que eu estou sendo cobrado, então me ajudem. Pode jogar a bola em mim, me dê condição de eu fazer gol, porque se eu perder, eles vão me cobrar e eu vou segurar. Entendeu? É isso que eu quis dizer e isso eu falei, eu falo aqui, falei para os meus companheiros e não teve problema nenhum. E a segunda pergunta sua, eu sempre cobro isso, da gente chegar um pouquinho mais por dentro, da gente tentar uma jogada individual, da gente tentar uma tabela, acho que desde quando eu estou aqui, acho que foi a única chance que a gente teve, a única triangulação que a gente teve que saiu realmente na cara do gol. Então eu peço mais isso para os meus companheiros. O Veiga pede isso também, que a gente tente jogar mais no pivô, que a gente busque essa jogada. Então acho que a gente, dentro do jogo, a gente tem que ter essa coragem de tentar, vamos errar uma, vamos errar duas, mas a que a gente acertar, a gente vai sair na cara do gol como o Danilo saiu. Então acho que a gente tem que dar uma prioridade mais a essa jogada, porque de repente a nossa jogada de lado está sendo muito bem marcada. Então a gente tem que ter uma opção e essa opção geralmente seria por dentro, porque de repente a gente pode fazer uma tabela ou pode sofrer uma falta, a gente tem bons cobradores de falta, a gente tem que ter essa alternativa. Então isso tem que partir da gente que está lá dentro de campo, a gente tem que tomar essa decisão e tomar essa atitude.